Estou nessa manhã, no começo do meio No início do mundo, além do submundo e no fim Na palma da mão, no meio, dia e meio Na meia-noite esmaeço as flores do jardim Magnetizo em opções, matizo amores nos corações Leve o mundo ao seu jeito, senão ele gira mais lento E se perde no meio, caminho sem fim Estou nas madrugadas, mecanicamente enluaradas Na beira do mar, com maru de sua amada Futuro nas palavras, entre a linha navalha Entre a luz elevada da alma, imersa em magoas E se perde no meio, dia e meio As tis tão finas sustentam o corpo Faço parte da vida, sou o ar para o fogo Antes do pé do passado e do pé do presente E do pé da tal brevidade que amedronta a gente também Sintonizo as quatro estações Acendo a chama dos corações Leve o mundo ao seu tempo, senão ele gira mais lento E se perde no meio, caminho sem fim 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 Obrigado por assistir.